Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Aí é nóis de novo! E eu tô aqui na cozinha. Tô tentando limpar essa janelinha, gente, mas não é fácil, viu? Eu sei que tem que tacar água. Do lado de lá eu já fui tentar com a esponjinha aqui e também com esse produtinho aqui, olha, pra limpar vidro. Mas tem umas manchas que eu acho que já tá aqui desde milênios, porque lá tem grade. Então, não sei se faz muito tempo que não limpam e aí tá difícil de tirar. Mas aqui dentro eu tô tentando fazer o máximo possível pra poder tirar ali na porta até que não tem, sabe? Não tem tanto. É mais aqui na janela. Não sei se é por causa do perto do fogão. Não sei. Mas aí ali, olha, eu já passei a bucha, mas eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês só pra vocês verem que tem tipo uma mancha mesmo. Eu acho que só com água e escovão ali do lado de fora. pra poder ver se sai. Já limpei aqui o fogão. Hoje é terça-feira. Já coloquei aqui também de molho, no limpo alumínio, as boquinhas. E aí eu tô agora evitando, né, de deixar o rodo outra vez. E aí quando eu percebo que, vamos supor, usamos, fizemos alguma fritura, eu já vou lá, tiro, já passo a bucha pra não ficar. Só que teve uma que eu acho que foi feito fritura ontem e acabou que ela escureceu um pouquinho. Então eu já aproveitei e coloquei ali. Aí, ó, eu preciso comprar um borrifador. Se eu não me engano, eu tenho um borrifador aqui. Eu devo ter um borrifador vazio em algum lugar pra colocar vinagre. Gente, nós fomos na casa da minha mãe, minha mãe tem um galão de vinagre deste tamanho. Mama! Hoje falou que é vinagre pra um ano todo. É, minha mãe é desse jeito. E aí o que acontece, é que nós vamos receber visita domingo, eu não vou falar quem é. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Então eu falei assim, olha, a faxina vai ter começado no começo da semana. Né? Porque, pelo amor de Deus, tirastei de aranha. Tirastei de aranha. Vou tentar limpar a geladeira. Hoje não vai dar, mas eu já limpei aqui por fora a geladeira aqui, gente. Mas lá dentro eu preciso dar uma ajeitadinha e tirar as gorduraiadas, né? Porque sempre fica. E a gente só vai passando meio que por cima. E chega uma hora que a gente tem que focar no determinado, vamos pôr no fogão, ali na cafeteira, ali no micro-ondas, que aí o forno também que é espelhado. Então qualquer coisinha, respingo, já marca. E aí, mas o negócio mesmo, eu tô ali olhando a janela. Toda hora que eu vou lavar a louça, eu fico olhando pra janela e fico, gente, como que eu vou fazer pra limpar esse negócio? Olha só. Gente, tá limpo, tá? Ó, quer ver onde foi que eu limpei agora? Lá fora? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver, gente, mais ou menos? Olha isso aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo esse negócio manchado aqui? É do lado de fora. Agora, eu já tentei passar a bucha, esfregar com detergente, aqui, ó, tá vendo? Com detergente, com tudo, e não sai. Olha a diferença do outro lado aqui, ó. O da porta. Ó, o da porta não tá tanto, tá vendo, ó? Isso daqui eu vou... É que eu tenho medo de jogar água, sabe, gente? Isso daqui é de ferro, não é de alumínio. E enferrujar tudo. Tudo bem que é lavou, enxugou, mas eu morro de medo, sabe? Então, o que acontece? Ali fora, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu já passei bucha e não sai. Eu acho que já impregnou, sabe? Ai, gente, olha, quanto mais baixo, eu acho que é a poeira da rua, né, que foi encraquelando com o tempo, e olha só como que tá. Se alguém tiver alguma dica pra me ajudar, gente, porque nem o tal do limpa-vidro, ó, tá resolvendo. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei o que eu faço, depois eu vou tentar de novo. Né? Mas aqui do lado de cá, ó, tá tudo limpinho, só mesmo. E, ó, tá limpo mesmo. Eu passei bucha, tá? Bucha mesmo, assim, com detergente, com tudo, pra poder limpar. Mas lá do lado de fora, eu já passei, mas não sai. O que será que sai? Gente, olha só, ontem aconteceu um negócio tão engraçado, mas não havia, ontem não teve live da tarde, porque não tinha, hoje vai ter, né, live lá no outro canal, agora é tarde. Mas ontem não teve, porque lá no BBB já tá diminuindo, né, o número de pessoas e o número de conteúdo também. Mas hoje vai ter. Mas ontem, a gente sentou, era mais ou menos umas quatro e pouco, ia dar cinco horas lá em cima. E a gente tava lá, quando a gente chegou, tinha um passarinho, um bardal. E deu pra perceber que ele era filhote, mas já era grande já, sabe? Eu dava pra perceber que ele era um filhotinho, assim, porque ele não se espantou com a gente. Ele ficava assim, sabe? Tipo, picando o chão, assim, pra ver se achava alguma comidinha, alguma coisa, não sei, bem gordinho, bonitinho. Suava, normal, entendeu? Mas ela falou assim, eu acho que deve ser filhote. Eu falei assim, é, deve ser, porque ele não tá com medo da gente. E ele ficou ali perto, a gente conversando, Aí, quando chegou, daí o Rex não tava lá em cima. E aí, o Rex tava ali embaixo, ele não subiu. Mas tava perto lá o portãozinho. De repente, ele veio perto da gente. E aí, depois, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que ele ficou assustado, mas logo foi perto, ele voou aqui pra cima do telhado e ficou aqui em cima, depois voou. Eu achei que, né, era ali de, sei lá, tinha um ninho ali perto da chaminé lá da churrasqueira. Bom, mas enfim, aí depois, antes da gente descer, era umas cinco e vinte, mais ou menos cinco e meia, aí, ele voltou. Aí, ele ficou ali naquela parapeito ali, sabe, ali de cima. Aí, eu falei, nossa, será que é o mesmo? Aí, o Mara falou, deve ser, porque ele não tá com medo da gente. Aí, daqui a pouco, ele foi e subiu, voou e ficou lá na lâmpada, lá em cima. E aí, o Rex subiu. Só que o Rex não tinha visto. Daí, o que aconteceu? Daí, o Rex, aí ele foi tentar subir na viga, lá do telhado, o Rex percebeu. Aí, eu falei, tem Rex? Aí, ele foi e entrou no buraquinho que tem na parede. Fale, deve ser dali, não sei o quê. Só que esses dias, tava tendo barulho aqui em cima, no fogo, aqui de fora. Então, a gente acha que deve ter ninho de passarinho ali em cima, porque tava fazendo barulhinho, sabe? Porque lá no Sobrado, tinha ninho de Maritaca, lá no sótão. E a gente escutava, sabe? Um tempão, ficou, sei lá, um mês, dois meses, bem pequenininho, fazia barulhinho, sabe? Depois sumiu. Acho que cresceu, bateu asas, ali, voou. E aí, a gente falou, deve ser ninho daqui, então, o branco tá por aqui. Tá bom. Aí, eu falei assim, vamos descer, porque senão o Rex vai querer, ele cai aqui, o Rex vai querer brincar, e acaba, né, machucando o bichinho. Aí, nós descemos, fechou o portãozinho, o Rex não subiu, tá bom. Aí, a porta aqui da sala tava um pouquinho aberta, como a gente tem deixado pra entrar um ar. A gente tentou ali pra começar, esperar começar o terço. Daqui a pouco, gente, vocês acreditam? Eu percebi que tinha alguma coisa na minha cabeça, assim, que eu tava deitada ali no sofá, um, mais logo também. Aí, daqui a pouco, eu senti alguma coisa mexendo, achei que fosse barato. Aí, o Júlio falou, olha o passarinho, ele veio aqui, tá na sua cabeça. Aí, eu fui e assustei assim, daí ele foi e voou pra cima da mesa, aqui, depois ele, o Rex começou a querer pegar, e o Rex, vem pra cá. Aí, ele subiu e ficou perto ali naquela, naquela, como que é, aquele aparador lá do café. Aí, depois ele foi e saiu, tava aberto ali, ele voou e foi lá pra fora, que ali na árvore ali do caqui, fica um monte de passarinho ali. Eu falei, nossa, mas será que é ele? Porque às vezes entra passarinho aqui, sabe, durante o dia. Só que vai embora, acho que vem pra ver se tem algum arroz caído no chão, alguma coisa, e eu acho que eles vêm também por causa da ração do Rex. Aí, eu falei assim, será que o passarinho quer fazer amizade com a gente? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu fui lá fora, não tava mais, fui lá em cima também, não. Tá bom. Aí, quando foi hoje, eu falei, ainda pra uma Elope, né? Eu falei, meu anjo, será que o passarinho vai voltar hoje? Eu quero fazer amizade com ele, né? Aí, tá, daí eu fiz o almoço, não apareceu. Aí, quando foi no almoço, fofoca, terminou o almoço, fofoca aí, mas ela foi falando. Assim, eu fui lá em cima, ele tava morto lá em cima. Ai, gente. Ó, eu pensei, será que ele tava doentinho, alguma coisa assim? Ele tava lá em cima, gente. ai, eu fiquei tão triste. Mas aí, eu pensei, o que a gente podia fazer também? É pardal. Não tava uma gaiola? Nunca. O que a gente podia fazer? Será que ele se perdeu da mãezinha dele, do ninho? Só que ele não era pequenininho, ele já era grande, tá, gente? Fofão. Mas aí, igual lá no, lá no sobrado, uma vez, eu acho que nessa época que tinha maritaca, caiu um bem miudinho, mas bem miudinho mesmo, assim, caiu lá de cima, mas já tava morto, já. Aí, da dó, né, a gente não tem o que fazer. O que a gente vai fazer, gente? Eu falei assim, ai, meu pai, será que ele tava doentinho? Porque ele tava com as peninhas meio estranhas, assim, sabe? Ontem, ele tava com as peninhas todas abertinhas, assim, eu acho que ele não tava legal. Aí, eu fiquei pensando, ai, meu Deus do céu. Mas é aquela coisa, né, a gente não conseguia nem pegar ele, se for ver, porque ele voava. Bom, eu vou lá programar live, vou preparar um cafezinho aqui, deixar aqui programado. Tchau. 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 meu cabelo, até meu cabelo não dá pra atingir gente, porque se eu for tentar atingir com um laque, não vai dar certo vai virar uma borracha, aí eu tenho que lavar então eu vou fazer o seguinte apesar que amanhã, na hora do almoço mas enfim, amanhã acho que é até melhor, porque daí o que acontece eu faço o seguinte, amanhã eu vou fazer o almoço com fofoca se Deus quiser, daí depois eu já lavo o cabelo melhor do que agora, e agora é escuro eu preciso cortar esse cabelo, gente tá muito feio, olha isso aqui olha isso aqui, ó e aí eu vou passar a maquininha se eu for fazer isso agora, eu vou terminar lá com umas oito e pouco, que eu quero atingir também ai senhor Jesus, olha isso gente bom, mas enfim deixa o like se gostou desse vídeo compartilha nas redes sociais chegou aqui, gostou, se inscreva, tá? e não esquece de ativar o sininho e sobre o passarinho, gente, é aquilo, né? já passou assim, mas eu fico pensando o que a gente podia ter feito? não tenho resposta sabe? porque ele tava voando pra ele pra cá mas eu acho que ele devia estar doentinho não sei, alguma coisa assim o Rex com certeza não foi porque o Rex tava aqui ele tava lá em cima ai, só Deus mesmo, né gente? mas enfim e nunca se esqueça você que é paz e valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau 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 tchau